Olá! É quarta-feira, é quarta-feira, enfim, é quarta-feira, quarta-feira, 10 de outubro. 10 de outubro é aniversário do seu viriato Olímpio Guedes, que vem a ser meu pai, um abraço, pai, um beijo pro senhor, tudo de bom aí na praia, em Caraguatatua. Falando de Copa do Brasil, que é mata-mata, né, chega dessa fluência de pontos corridos intermináveis, hoje é dia de final, a primeira final em Minas, né, a decisão será em São Paulo, na próxima quarta-feira. Final em Minas me lembra de um samba da vai vai, sou preto e branco, não esqueço jamais, ó, Minas Gerais, mas não tem nada de preto e branco lá, é azul, azul celeste, Cruzeiro e Corinthians, não tem gol fora na Copa do Brasil, né, só lembrando, é bom lembrar porque na Libertadores tem, enfim, o Cruzeiro que nas outras fases fez o resultado fora de casa, jogou pelo empate, depois em casa, pela primeira vez começará em casa. Então como será o Cruzeiro? O Corinthians não tem dúvida, né, vai ser naquele esquema todo defensivo que trouxe o 0x0 contra o Flamengo, se voltar com empate será um ótimo resultado, o Corinthians sabe que se voltar de lá com a vitória melhor ainda, se empatar tá bom, se perder no máximo por um gol ainda tem chances na semana que vem em Itaquera. O Cruzeiro é apontado como favorito por muita gente, como era apontado o Flamengo, enfim, na minha opinião é uma final sem favoritismo. O Corinthians e Itaquera será sempre favorito contra o Cruzeiro e o Cruzeiro é favorito contra o Corinthians e o Mineirão, mas o meu palpite, o meu palpite é que vai dar 0x0 hoje, né. Antes eu queria dizer o seguinte, quem vai ser campeão da Copa do Brasil? O Flamengo? Não, ele não. Palmeiras? Não, ele não. São Paulo? Não, ele não. Será Cruzeiro ou Corinthians? E como eu detesto o polêmico, eu não vou falar que, estava ouvindo o Pink Floyd agora e que another break in the wall não tem nada a ver com perder, mas enfim, voltando ao futebol aqui, que seja uma grande decisão, o estádio vai estar cheio, o jogo vai ser televisionado para o Brasil inteiro na TV aberta. Cruzeiro e Corinthians e os candidatos são títulos, nenhum vai fugir do jogo, vai estar lá Cruzeiro, vai estar lá Correntes, os dois para jogar e ver quem leva a melhor, tá certo? O meu palpite é que a decisão não mata o jogo, hoje vai ser resultado apertado, um para lá, um para cá, o empate, a decisão será em São Paulo, meu palpite mesmo é 0x0. E de novo, um abraço para o seu viriato, eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zé Lá e Zé Lá, claro, vem de Zé, ele é tudo nosso, é nós aqui no blog do Vitão. Ele não. Ele não.